Família, bem vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje galera estamos aqui jogando com esse bebezinho Velociraptor Só que uma grande coisa triste aconteceu, ele acabou perdendo a sua mamãe, ele agora só tem o seu papai Velociraptor Sim, ele já nasceu, logo assim que nasceu uma terrível fera, acabou vindo e matou a sua mamãe, isso mesmo Mas, se você quer que o bebezinho Velociraptor, não fique triste e continue essa jornada, já vou deixar a meta aí de 700 likes pra parte 2, ok? Então se inscreva no canal, ativa o sininho, e galera lembrando, o primeiro link da descrição aí é um novo canal que eu fiz de trollagens e vlogs, tá? É meu e da minha namorada Letícia, o link tá na descrição aí, vai lá e se inscreva no canal, pois já tem um vídeo novo praticamente todo dia, novas trollagens, novos vlogs Então chega lá e fortalece, ok? Então vamos voltar pra nossa história Então, hoje vamos tentar sobreviver, apesar que quem vai nos defender é o nosso papai Pois infelizmente, a nossa mamãe faleceu Só que eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, cara Cadê o nosso papai? Papai? Papai Velociraptor, cadê você? Papai Velociraptor, cadê você, cara? Eita, porque os bichos estão correndo O que estão atacando eles? Pra onde foi o meu papai, o nosso rapto? Papai, cadê você? Não me deixe não Por favor, não me abandone Por favor, papai, não me abandone não Nossa, ele está aqui caçando Ufa, que susto Eu pensei que ele teria me abandonado, cara, mas não Ele está aqui Ele não vai me deixar não Vamos atrás dele, vamos, vamos, vamos Ele está caçando um alce ali Deve ser pra eu comer, cara Assim, espera, né? Ou ele está comendo, pegando pra ele Nossa, ele está atacando com tudo Vai, papai, você consegue? Vamos E ainda, a gente não sabe o que foi Que matou a nossa mamãe Velociraptor Mas o baby Velociraptor Vai crescer e vai querer se vingar Ah, se vou Eu vou querer saber quem foi que fez aquilo Nossa, isso Ah, obrigado, papai Isso Ele matou alguns pequenininhos aqui Logo, assim que eu estiver grande Que eu cheguei na minha fase adulta Eu vou querer me vingar Do bicho que fez aquilo com a minha mamãe Olha o alce Vai, pega o alce, papai Pega o alce Vamos, papai Vai, 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 vamos pegar o alce, cara Isso, vai, pega ele Isso, papai Boa O papai estava caçando pra mim Cuidado Cuidado do que tem de Sauropo Diz aqui Eu sou bebezinho ainda Não posso caçar de Sauropo, papai Nem você também Não, acho que não aguenta com ele, não É melhor a gente cair fora daqui Vamos Já que a gente perdeu a nossa mamãe Vamos seguir a nossa vida, papai Vamos seguir Tomara que a gente não depare Opa O papai está brigando com o que? Nossa Ele está brigando com Um pescoçudo aqui Nossa O nosso papai é mais forte do que a gente pensava, cara Ele matou Um pescoçudo desse aqui pra gente comer Nossa, pra eu comer, na verdade O seu filhotinho Pois ele quer que eu cresça E fique logo adulto Pois ele também Precisa de ajuda Pra poder ser vingada Mamãe Velociraptor, cara Pois ele perdeu a esposa dele E eu perdi a minha mamãe Ainda bem Que o meu papai Conseguiu me proteger e me tirar de lá Há tempo Foi por muito pouco Se não Eu iria morrer também Mas agora Nós ficamos sem rumo Não sabíamos pra onde ir Pois a minha mamãe Era tudo Nossa O papai está caçando alguns bichinhos pra mim Pra ver se eu cresço Pra ver se eu cresço logo, né, cara? Porque eu estou pequenininho ainda Opa O que é isso aqui? Ai Pega o Faganax Ele está atacando Não Pega o Faganax Faganax Dá pra eu atacar ele Nossa As gramas Como eu sou tão pequenininho Eu fico debaixo da grama Tá bugado aqui Vai papai Pega esse alce aí Isso Nossa O papai é bem forte, cara Quando eu crescer Eu quero ser igualzinho A ele Forte assim Olha o pinteiro Deu uma mordidinha no pinteiro Ainda bem que ele não veio atacar Opa Que isso? Nossa Nosso papai está nos protegendo Com todas as suas forças, cara Ele não está deixando Com que nada Nada me toque Nenhum bicho chegue perto de mim Vocês perceberam isso? Pois é, cara Ele não deixa, não Olha, papai Tem um pequeno tatu Eu acho que Se eu morder esse tatu aqui Vai ser uma boa Pra eu ir molando meus dentes Apesar que ele já está ferido O que será que atacou esse tatu? Vem, papai Não quer atacar ele, não? Ah, papai está deixando Eu mesmo atacar Pra ver se Se eu fico mais forte Isso Boa, papai Consegui Nossa Não Cuidado, papai Cuidado, cuidado Nossa Ai O que é isso? O que é isso? Carcaradão Tossauro Eu preciso fugir daqui Nossa, papai Melhor você sair daí Cuidado Nossa Foge Melhor eu fugir Nossa Ele matou Nosso papai Socorro Socorro Corre 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 Vamos Socorro Não, 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 não Vamos fugir Tem um cacaradão Tossauro Vindo atrás de mim Cara Nossa, ele matou meu papai Socorro Ele está aqui Nossa Ele está aqui E tem o terror A ave do terror aqui Meu Deus do céu Não acredito, cara Que eu acabei perdendo Meu papai também Nossa Ele tentou me proteger Mas Ele acabou morrendo Nossa É melhor ir para outra ilha Aquele lado parece que tem mais herbívoros Só que eu estou com medo De me afogar Nossa Abelhas Nossa São formigas voadoras Isso Nossa Não, não, não Pelo menos essas formiguinhas São bem gostosinhas Eita, vindo mais Nossa Eu preciso procurar um lugar mais raso Para eu poder atravessar Que eu não quero me afogar Eu não posso me afogar Pois isso Não sei nadar direito Ainda estou aprendendo Nossa Agora eu estou muito triste Porque aquele cacaradão Tossauro Matou meu papai, cara Ele matou tudo Que estava à sua frente Foi por pouco Que eu não morri também Opa Vou nadando aqui na beiradinha Para ver se eu consigo nadar, né Por pouco Eu morria também, galera A sorte Que nosso papai Distraiu aquele cacaradão Tossauro Para eu poder fugir Foi por muito pouco Ele fez isso Por mim Jamais Irei esquecer disso Jamais Mas Eu irei voltar Aquele cacaradão Tossauro Que deve ter matado Nossa mamãe também Com certeza foi ele Nossa Precisamos sair da água Vamos Ai Piranhas Nossa Piranhas Eu estou cansando Nossa Eu preciso sair da água Senão eu vou morrer afogado Eu preciso descansar Para depois poder atravessar Vamos Saia 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 Socorro Isso Consegui chegar na beira da praia Nossa Vou esperar a minha stamina Recuperar para eu ir Porque eu estou com muito medo De morrer, cara Nossa Não Tem um tirano titã Acabando com tudo Do outro lado Ele está aniquilando Todos os herbívoros Nossa Eu vou voltar aqui E vou me vingar Daquele cacaradão Tossauro Nossa Passou um avião aqui agora Meu Deus Está passando um avião Até no ar Então galera Eu vou voltar lá E vou me vingar Saia Se eu pego o Faganac Você não vai roubar nada meu Esse bichinho gosta de roubar O que a gente tem Olha uma lesma Nossa Vou matar tudo Para ver esses bichinhos pequenos Eu tenho que tentar matar todos Pois Eu preciso chegar a fase adulta logo Para voltar e me vingar Pois Ninguém vai matar Meu papai Minha mamãe E vai ficar assim Nossa E Alce Ele parece ser muito grande Só que Vamos ver se eu consigo acabar com ele Vamos Nossa Ele correu Ele correu Nossa Ele correu Venha cá seu Alce Venha cá O papai estava me ensinando a caçar vocês Eu tenho que aprender a caçar esses Alce Meu papai estava me ensinando Boa Consegui Minha 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 Que carninha gostosa E essa avizinha aqui Isso Oi Já era Nossa Agora ali tem um Triceratops Não Triceratops não dá para a gente matar não Cara Um Trike Ele é muito grande Eu vou passar pertinho aqui Eles são passivos Ele só nos ataca Se a gente atacar eles Eles são muito grandes E eu não quero correr o risco De caçar encrenca com eles não Opa Olha galera Olha o tamanho desse ovo Pera aí Será que esse ovo é do que? É grande Azul Parece ser um ovo de De Brontossauro Ué De Triceratops Pode ser de Trike também cara Não Mas eu não vou pegar não Porque eu não quero encrenca com esse Strike Se ele vir E eu também não aguento cara Olha o tamanho desse ovo Para o meu tamanho Eu só posso voltar aqui para pegar Quando eu estiver maior Mas daqui para lá Acho que esse filhotinho já nasceu Melhor abandonar Deixar esse ovo quietinho aí Não vou bulir com esse Triceratops não Pois eu não quero encrenca de jeito nenhum Ali na frente está o Pântano Meu papai sempre me dizia Que o Pântano é um lugar muito perigoso Porém é um lugar onde você aprende a caçar muito bem Pois no Pântano tem várias criaturas medonhas Onde o Lofossauro Tem várias criaturas horríveis Gigantes E medonhas Então É um lugar Perfeito Para quem quer virar Um verdadeiro caçador Ou Melhor Um vingador Haha Porque Vou apelidar O nosso Velociraptor De O bebê Velociraptor Vingador Se vocês gostaram desse nome Já deixe nos comentários Nossa Uma grande cobra Tem uma Titanoboa A nossa frente Essa será a nossa primeira Bicho Nossa primeira Dinossauro Bicho do Pântano Vamos tentar caçá-la Isso Vamos Nossa Conseguimos Essa ainda não era adulta Com certeza Ela era ainda filhote Por isso que a gente conseguiu atacar ela E essa Titanoboa Ela é uma cobra Como as outras comuns A parte fraca dela É a espinha É a espinha É a metade dela No meio dela Se você morder Então foi assim que nós fizemos Olha Outro ovo Esse ovo Parece ser De Titanoboa E eu vou dar um fim nele Eu vou pegar esse ovinho Primeiro Eu vou acabar com aquelas Titanoboas Que tem aqui Para elas não virem atrás Vou matar elas E irei pegar os ovos Porque o filhote Titanoboa Pode me ajudar Isso Matei Todas as Titanoboas Agora vamos pegar esse ovo E dar no pé Aí Vai ficar mais fácil Para a gente entrar no pântano Pois Ninguém vai querer mexer com a gente fácil Assim Prontinho Pegamos os ovos Agora vamos dar no pé daqui Cara Porque eu não quero correr o risco Que venha mais Titanoboas Por agora Até Esse ovinho nascer Vamos lá Vamos lá Vou Vou parar para descansar Um pouco ali na frente Pois eu estou Muito exausto E preciso colocar Esse ovo Titanoboa Para chocar Porém eu tenho que colocar Num lugar Não muito quente Mas sem frio Perto da água Porque é assim Que as Titanoboas Nascem Não sei se eu deixo ela aqui fora Ou tento Adentrar um pouco No pântano Mas eu sou muito pequenininho ainda Eu estou com medo Na verdade De entrar aqui no pântano Vou mentir Está dando medo Vou tentar colocar Aqui no lugar mais alto Vou tentar colocar Esses ovos Por aqui Será que quebra Não Aqui vai acabar quebrando É melhor eu colocar Aqui embaixo Prontinho Coloquei o Titanoboa Aqui Agora só tenho que ficar De olho E protegê-lo Até essa filatina de cobra De Titanoboa Nascer Ele está aqui Como vocês podem ver Então galera Vocês gostaram dessa série Vocês querem a parte 2 Vocês querem que continua A nossa história do bebê Velociraptor Vingador Se sim Já vou deixar a meta aí De 700 likes Para a próxima parte Ok Então se inscreva Não se esqueça Se inscrever Ativar o sininho E passem no meu canal Secundário Canal de trollagens Rodrigo e Let Está na descrição E passe no canal Do meu padrasto Xande Rios Também Link está na descrição Então falou Até as próximas Beijo no coração E fui